Estamos de volta aí pela TV Sudeste, canal 17 RCA com o Sudeste Esportivo Mesa Redonda. A gente fica batendo um papo num intervalo da TV porque a gente está ao vivo também pelo YouTube e a gente não tem intervalo pelo YouTube. Então quer dizer, a gente fica batendo esse papo durante uma hora toda. Então a gente fica conversando, né? Tem aquela palhaçada, é mais descontraído mais que televisão, mas está valendo ainda a sua participação pelo nosso WhatsApp que é o 998530082. Daqui a pouquinho entra em cena o Rodrigo, a gente está aqui com o André falando aí dos projetos que o André vai realizar em Guarapari no dia 30 de outubro, não é isso? 30 de outubro. Não é isso? Então, e Matheus, também o Jaime Júnior, a gente está fazendo aqui as perguntas, né? E quero lembrar você mais uma vez, sexta-feira a gente vai ter mais um programa ao vivo às 8 horas da noite, gente. Ó, Sudeste Esportivo Mesa Redonda, resenha. Eu quero que você participe, vai ter quadros especiais. Você pode mandar a sua foto, aquela foto antiga, aquela foto de hoje. Quero saber o que está acontecendo no esporte capixaba, no esporte do Brasil, do mundo. Eu quero saber de você aqui de Guarapari. Eu quero saber o que está acontecendo. André, vamos falar do esporte de Guarapari. O que você acha do esporte em Guarapari? O que está precisando? Alavancar o que mais? A Guarapari, como formador de atletas, é o que está precisando de pessoas com seriedade. É ter compromisso com atleta, ter compromisso com esporte. Não só tirar benefício próprio. Porque aqui é um celeiro, né? Aqui em Guarapari, tanto de jogadores de futebol, futebol, vôlei. Só basta ter pessoas sérias, pessoas que invistam. Não que apoiam, que patrocinam. Que apoiam. Eu vejo muitos atletas falando, ah, tem uma competição para eu ir no Maranhão. Aí vai lá, junta R$50,00 de um, junta R$100,00 de outro. Isso não é patrocínio, isso é um apoio, é uma ajuda. Precisamos de empresários, precisamos da prefeitura, secretaria de esporte, para poder investir mesmo, para nós termos esse retorno. Porque atletas nós temos, mão de obra nós temos, profissionais querendo trabalhar, temos. Mas a realidade financeira, o apoio é difícil. Não só em Guarapari, como na região. Matheus, Jaime Júnior, eu estou com um negócio na minha cabeça desde o primeiro programa e estou querendo fazer uma pergunta aqui, mas é também para você que está do outro lado da telinha, que está assistindo a gente, que tem certeza, e vocês também podem dar a opinião. Gente, a gente está falando de esporte em geral. Não só de esporte, não só de futebol. Guarapari hoje tem várias praças. Só que nenhuma quadra, para praticar o esporte, não tem uma área de lazer para uma criança. O que está acontecendo? O que pode ser feito, gente? Bom, quero saber de vocês. Só tem um projeto, só tem um projeto na Olaria, né? Sim. Do Saimo, tem uma garotada lá de futsal, né? Ele dá futsal e basquete. A única coisa que eu vejo em Guarapari é isso. Em Olaria. Em Olaria. Aqui, pertinho da gente, aqui. Só na centro é uma quadra. Só na centro é uma quadra? Bom, isso é bom a gente ficar sabendo, né, diretor? Porque, pô, no centro da cidade é zero. A gente tem um espaço que é um absurdo aqui na descida da ponte. Fizeram um campo de lama, porque está lá, não serve para nada. Não tem uma quadra para jogar um vôlei, não tem uma quadra para você jogar uma peteca, porque lá vai lá, vai os vendigos lá, urinam, defecam, tem cachorro. Então, você não pode fazer nada disso. Eles podem ir lá. Agora, você não pode praticar um esporte ali, porque não tem uma quadra, não tem uma rede, não tem uma cença de basquete. É impressionante, ô, Jaime Júnior. É, Iguarapari é uma cidade que respira esporte, né? Tudo favorece ao esporte aqui na nossa cidade. É o clima, é as praias, né? Então, tipo assim, realmente isso aí falta em Iguarapari, né? Um local apropriado para exatamente o esporte em cada segmento alavancar como você mesmo frisou. Quando fizeram essa nova obra do canal, me disseram que iria ter uma área de skate, né? Até hoje eu não vi, eu vi já a área de muita gente ali. Tem lá na Prainha, né? Lá na Prainha. Na Prainha também. Na Prainha tem. Na Prainha tem. Na Prainha tem. Aqui também era. Aqui também era. É, mas eu vejo muita coisa ali diferente de skate. E isso é importante tocar nesse assunto, porque a gente fala um pouco de políticas públicas voltadas ao esporte. Que áreas nós temos, como vocês citaram o projeto do Sol Nacente, projeto, você boteu um projeto também muito, que eles estão desenvolvendo um lindo projeto, que é os meninos do Adalberto, lá na Adalberto Simonada.